oi oi pessoal beleza gabriel aqui vai sejam bem-vindos aqui é mais um vídeo aqui no nosso canal beleza então trazendo pra vocês aqui galera atualização de um interface né que vocês curtem muito né galera que é um interface no caso é a java uai né mano que deixa aqui a nossa interface do nosso jogo igual a do onecraft java aí beleza olha isso aí galera no caso é atualizou beleza mano ontem um dia 30 de setembro aí beleza basicamente aí galera e ontem saiu a versão oficial da 1.7.32 aí beleza no caso é essa versão eu tô aqui nela e a atualização veio pra versão 1.7.30 oficial beleza mas tá funcionando também nessa última versão oficial né que saiu ontem aí como vocês podem perceber aqui agora tá funcionando tranquilamente aqui beleza então eu vou tá mostrando pra vocês como é que tá essa interface né aqui nessa versão oficial aqui beleza e lembrando que eu vou deixar o download dela na descrição do vídeo pra vocês junto com os créditos aí ao criador e junto com o link do vídeo né de como tá passando sempre pelo encurtador aí mano então mano se o vídeo começar aí galera deixa o seu likezinho aí embaixo que é muito importante se é novo por aqui mano chegou agora e gostou do nosso conteúdo né inscreva-se né mas ativa o sininho pra não perder o vídeo de novo e compartilhe com seus amigos beleza pra vocês sabendo que tem a atualização aqui dessa interface né pro nosso jogo aí beleza e é isso aí pessoal chega de enrolações e bora pro vídeo então beleza mano já estou com a instalada aqui né no final do vídeo eu mostro pra vocês como tá instalando aí vocês podem perceber aqui embaixo é o Minecraft 1.7.32 oficial beleza bora ver como é que tá aqui as opções do jogo bora ver como é que está tudo aqui olha isso aí galera interface funcionando 100% aqui na versão 1.7.32 oficial beleza como vocês podem perceber aqui só tá tendo um bug aqui na parte de escala né porque a minha escala tá um pouco diferente aí mas enfim ó tá tudo funcionando aqui ó as opções de armazenamento você tá vendo aqui os seus moves né os seus pacotes de textura e os addons aí também beleza tá tudo funcionando aqui corretamente beleza galera então a parte do marketplace ó tá normal beleza isso aqui não modifica beleza aqui a parte de vestiário né no caso aqui é o nosso editor de skins ó como vocês podem perceber aqui está modificado sim aqui beleza olha que interessante aqui galera muito fera aqui beleza ó aqui o editor de skins tá funcionando aqui normalmente aqui ó tem várias opções básicas aí modificadas muito fera aqui mano então vou só tá voltando aqui pra nossa tela inicial né clicar aqui pra tá voltando e beleza é isso aí a parte de jogar galera bora ver como é que tá aqui mano olha isso aí galera muito muito fera fera aqui aqui em cima tem as opções de mundo né tem as opções de realms né acho que aqui era pra ser amigos e aqui tem os servidores básicos aí né como vocês podem perceber aqui então beleza tá carregando aqui beleza ó como vocês podem perceber aqui o cara tá demorando um pouco né não sei o porquê mas enfim é isso aí galera bora criar aqui um novo mundo né agora pra ver como é que tá isso aí beleza criar novo beleza dá um nome aqui pro nosso mundo eu vou colocar aqui ó java UI beleza 1.0.4 ela tá nessa versão beleza no caso a versão 1.0.4 aí né a última versão que foi lançada aí ontem dia 30 de setembro aí então colocar aqui ó o modo criativo vou só alterar aqui mesmo beleza criativo e eu vou colocar aqui né dificuldade normal mesmo beleza pode ser aí clicar aqui em criar beleza mano a interface tá funcionando 100% aqui nessa versão oficial beleza nessa última versão oficial aí até a tela de carregamento aqui é do igual no Minecraft Java aí beleza muito fera aí então beleza entramos aqui no nosso mundo ó como vocês podem perceber aqui já tá funcionando de boas beleza pra deixar mais parecida ainda galera eu vou no caso aqui trocar o o método aí a interface beleza o método da interface aí como é de comum né pra PC beleza mano eu não lembro exatamente do nome mas a gente vem aqui em vídeo mentira né vocês vem aqui nessas e nessa engrenagem aqui em cima de configurações aí vocês tem vem aqui ó em perfil daí o pocket e coloca clássico aí beleza bora ver como é que tá aqui beleza alteramos aqui a nossa interface e abrindo aqui vocês podem perceber que tá igual a do Minecraft Java mesmo aí beleza então agora tá funcionando tá funcionando 100% aqui na versão oficial beleza na versão 1.17.32 aí por mais que essa textura tenha tal usado somente pra versão 1.17.30 aí tá funcionando de boas aqui nessa versão oficial aqui beleza também mano tanto na 1.17.30 como na versão 1.17.32 oficial beleza a outra versão oficial né tá bem bugada essa aqui eu tô aqui beleza tá bem melhor beleza do que a versão oficial anterior que tava toda travada aí então beleza é isso aí galera bom e vindo aqui nas outras configurações né vocês podem perceber que tem as opções básicas aí beleza ó você clicando aqui em opções né você tem acesso aqui a essas outras opções que tem aqui em cima essa opção de você tá mudando aqui a a visão né perspectiva de câmera rapidamente aqui do lado beleza como vocês podem perceber aqui tem meio que uma interrogação né que a parte de de como jogar beleza aqui do jogo comum beleza basicamente aí e aqui né do lado tem a parte de assinatura aqui então agora o processo de instalação na textura aqui no seu jogo é o seguinte né o mesmo processo de sempre aqui beleza beleza eu vou deixar hoje do s flex por aí na descrição do vídeo pra vocês porque facilita muita instalação de coisas a nossa texturas cheias né aqui no nosso moneycraft pe aí beleza então se você não souber passar pelo encurtador né pra tá baixando aqui a textura beleza e também o sflex por aí tem um link de um vídeo na descrição ensinando beleza você vai tá baixando ele aqui ele vai tá vindo zipado aqui pra vocês e é só vocês estarem renomeando ele beleza pra ponto mcpec ó vai ter ponto zip aqui no final do arquivo você apaga o ponto zip beleza deixa até o ponto mcpec ó aqui aqui e é só dar um concluído beleza e no caso eu trocou aqui o formato de arquivo quando eu clicar nesse arquivo né utilizando sflex por aí pro ele vai abrir aqui o meu moneycraft vai ter importando a textura lá pra dentro beleza ou se expõe no caso tá extraindo né no caso aqui é a parte da textura pra parte de suspecs aí do seu jogo indo em games com ponto mojang e suspecs aí beleza mas esse método aqui né mais rápido acredito eu só clicar e abre o seu jogo e importa a textura lá pra dentro então beleza eu vou fazer desse jeito aqui né eu vou clicar e vai abrir aqui o meu jogo vai tá importando a textura aí beleza então bora fazer isso então agora já abriu aqui o meu jogo da importação falha importar beleza porque eu já tenho um arquivo dentro do meu jogo aí beleza mas quando vocês forem fazer isso pela primeira vez não vai dar esse problema eu vou tá desativando ela aqui e aí mostrar pra vocês como tá ativando ela aqui no seu jogo beleza então eu vou fazer isso aqui eu vou desativar e mostrar pra vocês como tá ativando então beleza galera voltei pra interface original aqui do meu jogo beleza vamos vir aqui em opções vocês vêm aqui em recursos globais beleza clica em meus pacotes ativa aqui a textura ó vdx java uai 1.0.4 aqui beleza só clicar nela clica em ativar e depois disso volta pra sua tela inicial e vai tá carregando aqui a interface né bem de boas aí como vocês poderão perceber aí mano tá aqui ó a interface do moneycraft java atualizada aqui pra versão 1.17.30 e também né digamos que a 1.17.32 aí beleza entre aspas aí beleza porque também funciona aqui mano então pessoal esse aqui foi o vídeo né da atualização da interface é da vdx java uai beleza que pro nosso moneycraft p1.17.30 espero que vocês tenham gostado né galera e lembrando se você gostou deixa os likes aí embaixo que é muito importante se é novo porque mantigo agora e gostou do nosso conteúdo né inscreva-se né mas ativa o sininho pra não perder um vídeo novo e compartilhe com seus amigos beleza pra que eles fiquem sabendo aqui da atualização dessa interface né que deixa o nosso jogo igual ao moneycraft java aqui beleza no caso da nossa interface aí o da hoje do sfade explorer pro o da hoje da textura vai tá na descrição junto com o link do vídeo de como tá passando pelo encurtador aí também junto com os créditos e ao criador aí também beleza se você não viu os últimos vídeos passa no fim desse vídeo até pra vocês e é isso aí pessoal obrigado pela sua visualização pela audiência e até o próximo vídeo ó fui e aí